Fala galera aqui do canal Tukunaré Fishing, mais um vídeo aqui para vocês de unboxing e review de uma carretilha da China de ótimo custo-benefício e aparentemente de ótima qualidade galera ela é ótima para quem está querendo comprar sua primeira carretilha e não tem aí muito dinheiro para gastar com equipamentos mais caros e sem mais delongas galera, já vai deixando aí o seu joinha e se inscreva aqui no canal e simbora ver essa carretilha mas antes galera, quero agradecer aí ao meu amigo Giannevaldo que me disponibilizou aí essa carretilha aí para estar fazendo um unboxing para vocês, beleza? essa aqui galera é a caixa da carretilha, é uma caixa bem simples, não vem escrito aqui o nome da carretilha ela vem com um L aqui ó, que significa que essa carretilha é de manivela esquerda e simbora aí está abrindo a caixa dela vou botar aqui a caixa, deixar a carretilha aqui e esse aqui galera, é o manual da carretilha como vocês podem ver aqui a gente tem a vista explodida da carretilha e aqui outras especificações dela, mas está tudo em japonês e aqui está a carretilha pessoal aparentemente ela é uma carretilha muito boa tem ótimo acabamento e muito bonita a marca dessa carretilha galera, ela é da marca Lin Nhoi e o modelo dela é o BS2000 ela possui 8kg de drag seu peso galera, segundo o fabricante é de 222g seu recolhimento é de 8.1, então é um recolhimento bom bastante rápido e o seu freio magnético, ele é ponto a ponto não sei se vocês estão conseguindo escutar aí freio magnético ponto a ponto essa carretilha galera, ela possui 13 rolamentos sendo 1 de roulete e 12 de esferas estrela de fricção ponto a ponto ajuste fino não é ponto a ponto ajuste fino dessa carretilha canops aqui ó galera de EVA os canops manivela eu acho que deve ser alumínio também ou metal mas é uma manivela de tamanho bom o corpo dessa carretilha galera no meu ponto de vista o corpo dela é feito em dois materiais aqui em cima esse preto brilhante eu acho que ele é feito em grafite e aqui ao lado a tampa e essa parte aqui ó da carretilha esse preto mais fosco eu acho que ela é do mesmo material que é feita aqui a Cat King Spartacus tá são do mesmo material aqui ao lado pra gente abrir aqui galera a tampa lateral dessa carretilha é muito simples é só a gente ó girar pra baixo e tirar a tampa aqui a gente tem ó acessos aos ímãs e ao rolamento tirando aqui o carretil galera ele parece ser um carretil bastante fundo e um ótimo carretil bem aliviado ela já está abastecida com linha e segundo o fabricante esse carretil ele comporta 210 metros de linha sendo 0,25 milímetros 180 metros de linha sendo 0,30 milímetros e 140 metros de linha sendo 0,35 milímetros a linha olhando aqui dentro galera nós vemos aqui que o pinhão dela não é apoiado por rolamento então quando a gente gira as vezes o pinhão ele fica sambando na carretilha aqui ó as vezes até trava um pouquinho a manivela porque o pinhão ele dá uma sambada então bora botar o carretil aqui de novo botamos o carretil e pra fechar essa carretilha galera também é muito simples a gente posiciona a tampa aqui virada pra baixo e rodamos aqui pra cima que ela se encaixa perfeitamente ela tem um ótimo acabamento aqui galera ela é uma carretilha muito macia ótima aí eu creio pra iscas artificiais eu acho que ela vai se sair bem pras iscas artificiais e eu vou tá deixando galera aqui o link dessa carretilha aqui na descrição do vídeo tá galera eu vou tá deixando o link pra vocês hoje galera essa carretilha ela tá custando 149 reais no site AliExpress tá com o frete incluso 149 reais com o frete tá porque o dólar subiu muito e ela deu uma subida de preço também se você gostou do vídeo galera se inscreva no canal deixe seu joinha e até o próximo vídeo galera valeu tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.